pela chuva. Segundo eles, basta chover um pouco e o problema se repete. As galerias entopem e os alagamentos acontecem. Há dois dias, moradores e comerciantes do entorno do Mercado da Torre foram pegos de surpresa com o grande volume de chuva que atingiu a capital paraibana. Em pouco tempo, as ruas, que geralmente em dias ensolarados não apresentam problemas, rapidamente se transformaram em um mar de lama. Famílias ficaram ilhadas, motoristas tiveram os veículos inundados e alguns comerciantes perderam parte das mercadorias. Seu Jorge vende frutas há 50 anos. Nas últimas chuvas, acabou ficando no prejuízo. Aqui não teve movimento, só teve o movimento da água. Não chegou a ficar com a mercadoria comprometida? Eu fiquei com a mercadoria aí, que a água levou, não deu tempo para a gente ajeitar. Ele diz que o problema é antigo e até já precisou subir a bancada onde expõe as mercadorias para evitar que elas sejam atingidas das próximas vezes. Botei isso aqui, chumbei aí. Tá vendo? Aí manda a água não... Não lhe pegar de surpresa não. E outra coisa que acontece, quando a água aqui invade, aí os carros que vêm dali, né, aí vem ligeiro, aí a água dá força na água, né, alguma coisa que tiver coisa aí leva. No mercado da torre, propriamente, nada ficou comprometido. Aparentemente, tudo está organizado e limpo, seguindo sem grandes problemas. Mas a presidente da Associação dos Comerciantes lembra que os prejuízos registrados nos períodos de chuva são recorrentes. Essa rua, todas as vezes que dá uma chuva forte, alaga, tem pessoas que até perderam já carro, porque comprometeu a parte mecânica do carro. Já teve imóveis que a chuva levou. Fiquilhado, o pessoal tem que dar a volta, porque não comporta, não passa. Mesmo os carros grandes, caminhoneta, tracionada, não passa. Basta este ar que parece que o problema nunca existiu aqui na Rua Feliciano Dourado, no bairro da Torre. De acordo com os comerciantes, um dos grandes vilões para que tudo isso aconteça é o lixo. O lixo, às vezes, até varrido, ou com a chuva vai caindo, e com o tempo tem essa obstrução. A gente já contactou a CENFRA e eles iniciaram o serviço de desobstrução da galeria ontem. Acredito que já tenha sido concluído. Então, o problema já está resolvido, solucionado. Então, mesmo que venham outras chuvas, a gente acredita que não vai acontecer novamente o problema.